Ô Lígia, sabe uma coisa que me veio à mente agora? Tem uma série na Netflix falando sobre qualidade de vida e pessoas que são longevas. E elas são cinco capítulos. E o cientista que fez os estudos, ele localizou ilhas de pessoas com vida longa e ele, no final do estudo dele, ele apresentou quais eram as características desses locais. E uma das características, entre outras, existe o aspecto físico da alimentação, existe o aspecto da fé, da pessoa ter uma espiritualidade, mas um deles era a vida em comunidade. Então, por exemplo, mostrou um senhor que perdeu toda a família ao longo da vida. Ele não tinha mais filhos, não tinha esposa, não tinha sobrinhos, não tinha ninguém. E longevo, né? Longevo. E a comunidade o abraçou. Que graça isso. Então perguntaram pra ele como ele estava, se ele estava bem, se ele estava feliz. Ele falou, agora eu estou. Porque as pessoas daquela região, umas cuidam das outras, né? Então, isso tudo traz um resultado pro ser humano como um todo. E também, da mesma maneira, um condomínio, que você usou muito bem os termos aí, que é uma micro sociedade. Se você encontra essas ilhas dentro de condomínios, primeiro você não acha nem imóvel pra comprar lá. Não acha. Não acha. Porque quem tem, se por uma necessidade vai vender, ele vai entregar pra um familiar ou vai entregar pra um amigo próximo que já pediu isso pra ele. Exatamente. Né? Exatamente. O imóvel é valorizado. As coisas que fazem aquele ambiente ser mais agradável, né? Como você mencionou, atividades físicas, reflexões, né? E o próprio convívio em si faz com que as pessoas tenham uma vida melhor.